6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Secretaria de Saúde de Governador Valadares monitora mais um caso suspeito de monkeypox em Governador Valadares. Paciente está isolado. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado em Ação, criminosos eram de fora, mas a droga vinha para algumas cidades da região leste. Em Caratinga, Polícia Militar fala do caso da mulher de 20 anos incendiada que morreu no hospital. Domingo é o Dia dos Pais. Você está lembrando? A gente vai falar desse assunto aqui no MG Record. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record